Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas Tua mão, contudo, me escondeu Em Tua presença, oh Deus Quando eu chorar, vou me lembrar E até aqui, Tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Pois ainda o louvarei, eu o louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas Tua mão, contudo, me escondeu Em Tua presença, oh Deus Quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui, Tua mão me sujeitou Digo a minha alma, espera em Deus Pois ainda o louvarei, eu o louvarei Eu o louvarei Quando eu chorar, vou me lembrar Filho até aqui, Tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Pois ainda o louvarei Pois ainda o louvarei, eu o louvarei Pois ainda o louvarei, eu o louvarei Eu o louvarei, eu o louvarei Pois ainda o louvarei, eu o louvarei Eu Te louvarei Eu Te louvarei Louvarei Teu nome, Senhor